O cabelo não tá legal, vamos soltar um pouquinho, tá quase bom, vira um pouquinho pra cá, um pouquinho mais sério, assim, ótimo. Levanta mais um pouquinho o copo, assim, ótimo, fica assim, perfeito. Quem exige qualidade não abre mão de Smirnoff, a mesma qualidade em 143 países. Hum, para assim, seria uma bela foto. Exija Smirnoff.